Fala minha família 011, aqui quem tá falando é o Ricardinho e hoje vamos começar um vídeo pra vocês no nosso canal do YouTube e hoje eu vou apresentar galera os nossos dois monitores mais baratos aqui da loja então galera assista esse vídeo até o final e vem comigo ter essa experiência aí com a gente ó galera eu vou apresentar aqui pra vocês os nossos dois monitores mais baratos né que é o monitor de 18,5 da Philips e o da LG de 19,5 então galera vem comigo eu vou abrir pra vocês esse monitor um por um e a gente vai ver essa experiência juntos e galera ó como vocês verem reforçando aí eu reforço todos os vídeos como você vê todos os nossos monitores da loja galera são lacrados todos os nossos monitores tem um ano de garantia e tem nota fiscal tá galera vou abrir pra você aqui ó pra vocês verem ó o monitor nunca foi violado o monitor é lacrado ó galera dentro dele acompanha todos os acessórios ó aqui vem o manual galera vem o cabo HDMI aí vem o cabo de força esse é o pézinho dele tá galera é um pé redondo bem pequenininho é um plástico eu vou mostrar pra vocês galera ó ó galera esse é o pescoço dele é um monitor bem simples galera pra você aí que não tem muito espaço é um monitor bem bacana eu vou montar pra vocês e a gente depois no final do vídeo vai colocar um lado do outro então galera o monitor aqui tá montado esse monitor aqui galera é um monitor de 18,5 a resolução desse monitor galera o monitor é em HD é um monitor que já tem entrada HDMI e entrada VGA e caso você queira colocar ele na furação de parede galera já tem a furação 10 o modelo desse monitor aqui galera é um modelo dele é o 19,3 V5 tá bom agora galera vou abrir pra vocês o de 19,5 da LG vem comigo vamos lá galera vamos abrir pra vocês agora o da LG ó galera a base já do monitor da LG já é diferente já é uma base quadrada tá bom galera não vamos perder tempo vou montar ele aqui pra vocês e mostrar um do lado do outro galera o monitor da LG tá montado esse monitor aqui galera é um monitor de 19,5 da LG resolução desse monitor também é HD o monitor galera já tem essa borda base quadrada esse monitor já tem entrada HDMI VGA e uma entrada P2 caso você queira usar um fone de ouvido ou um headset já é um monitor que tem essa entradinha e também galera esse é um monitor que também tem a furação VESA caso você queira colocar ele no suporte de parede ele já tem a furação então galera eu vou colocar um do lado do outro pra você ver a diferença dos monitores galera pra vocês verem aqui o monitor tá um do lado do outro pra você ver a diferença aqui de tamanho galera no vídeo é um monitor galera bem usado aí pra qual área galera? pessoal aí que não tem muito espaço o pessoal aí que vai colocar em supermercado o que é uma coisa simples é um monitor ideal aí pra você então galera quer saber mais sobre esse monitor nesse vídeo galera vai ter nossos contatos nossas redes sociais então galera segue a loja tá bom? se inscreva no nosso canal que dá bastante vídeo e conteúdo legal então galera segue esse vídeo tá? vem pra 011 não perde tempo vem pra loja rash até tchau 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 tchau